Fiz o gol Deixa eu pegar a foto agora Agora você vai lá e pega o que? Pega lá de novo Não dá uma mão Você tirou fora aquela loira ali? Não dá uma loira aqui Eu não vou ter a foto da bola dela Jura, cara Fala, se eu vier a foto dela, cara